A CIDADE NO BRASIL Amsterdã Estamos aqui sentados em frente a casa da Anne Frank Que agora virou um museu É aqui ó Tem uma fila lá Aqui é um boteco Tem uma igreja lá no fundo Ali é o fumódromo Abra a porta e já sai a brisa Aqui é um boteco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pirolitos Maconha Barrinha Nossa que cheiro Barrinha Sim, você olha aqui.